A visita da presidenta Dilma ao México é uma visita de Estado, ou seja, ela vai além das reuniões de trabalho, ela tem todo um simbolismo muito maior que uma visita oficial normal. Tanto é que a visita começa com uma deposição floral no altar da pátria, que fica aos pés do castelo de Chapultepec, aqui na cidade do México. É um monumento que comemora a resistência dos jovens alunos da Academia Militar Mexicana durante a guerra contra os Estados Unidos. E a presidenta Dilma começará a sua visita com uma deposição floral no altar da pátria. Depois se segue toda a sinimônia oficial de chegada no Palácio Nacional. Normalmente, quando as visitas aqui são oficiais, elas não se dão no Palácio Nacional, elas são geralmente em Olivos ou em outros lugares. Mas como é uma visita de Estado, é no Palácio Nacional. O Palácio Nacional, que começou a ser construído logo após a chegada dos espanhóis. É um belíssimo palácio e onde a presidenta será recebida com todas as honras de chefe de Estado. Depois as reuniões de trabalho se seguem, se segue o almoço. E passamos para a parte empresarial. Haverá um seminário empresarial durante toda essa visita. E o seminário será encerrado pelos dois presidentes. Pelo presidente Peña Nieto e pela presidenta Dilma. Encerrarão o seminário empresarial. E no dia seguinte, novamente marcando o fato de que é uma visita de Estado, a presidenta será recebida no Senado, no Senado Mexicano. Terminada essa recepção, a presidenta volta para o Brasil. Mas o que faz, então, dessa visita ser uma visita de Estado, são esses pequenos detalhes de protocolo a mais do que uma visita de trabalho normal. Há uma oferenda floral, que é uma homenagem que a presidenta presta ao México. Há uma recepção oficial no Palácio Nacional. E há uma recepção por parte do Poder Legislativo, que será no prédio do Senado.